Olha só, gente. Encontrei crópedes no Duna por R$12,00. Olha o modelo. Lindo, né? R$12,00 apenas, viu? Os vestidinhos ficam de quanto, amiga? Os vestidos? Fica de R$30,00, gente, os vestidos. R$30,00 e os crópedes de R$12,00. Os vestidinhos de R$30,00. Muito bom, perfeito. Vou deixar aqui o cartãozinho, lembrando pra vocês, pra vocês falarem, gente, vocês têm que falar quando vêm através do canal, porque isso aqui é uma pesquisa aleatória na feira. Aí vocês falam, vêm através do canal Feiras de Pernambuco, Betânia Lima. Olha só, gente, aqui eu encontrei, olha, vestidos 3 por 100. Qual é o tecido dele? É Duna, né? Ele é o Duna estampado com brilho, ó, 3 por 100. Olha quantos modelos lindos, gente. Olha que perfeito. Maravilhoso, olha. Tem conjuntos também, ó, os conjuntos 3 por 100 também, e eles estão com sucesso, viu? Muito, muito, muito lindo. 3 por 100. Tem com manga longa também, todo com alaxex com manga longa, olha. Que perfeito. O WhatsApp deles é esse aqui, ó, gente. Fala que vai através do canal Feiras de Pernambuco, Betânia Lima. Olha só, gente, que eu encontrei, ó, blusinha assim em algodão. Essa já aqui fica de 25, manguinha curta, e as manguinhas longas ficam de 27. Manga longa 27, manga curta de 25, ó. Linda. Olha como elas estão lindas. Elas são algodão, né? Em algodão, elas estão lindas. Quem tamanho elas? PMG e GG, muito bom. Variedade de cores, ó. Muitas cores lindas. Aqui o cartãozinho deles. Esse é o cartãozinho. O cartãozinho.